Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui pra customizar essa minha jaqueta e assim, eu não vou fazer uma simples customização, eu vou simplesmente desenhar aqui nas costas da jaqueta. Enfim, eu nunca fiz isso, nunca tive coragem de sair pintando peça de roupa, a única coisa que eu já fiz na minha vida foi fazer uma blusa tie-dye, então assim, eu tô com muito medo disso dar errado e de estragar minha jaqueta. Mas assim, eu vou fazer uma coisa inspirada nesse desenho aqui que eu fiz uma vez, tô dando pra ver, tá? Enfim, mas aí eu vou mudar algumas coisas, as cores e tomara que dê certo isso daqui, se não der certo eu acho que eu não vou nem postar esse vídeo, né? É meio óbvio, mas enfim, se vocês estão vendo é porque no final deu certo. E vamos lá pra essa customização. Gente, eu já ia esquecendo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o antes dela, como ela fica no corpo, tá bom? E aí depois, quando ela estiver pintada bem bonitinha, eu coloco no corpo de novo e mostro como ficou. Então, ó, atrás ela é assim, bem simples e ela é de duas cores, metade um jeans claro e metade escuro. E é isso. Agora vamos pra customização. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar um papelão aqui por dentro da jaqueta. Eu já deixei ela fechada aqui pra ficar mais ajeitadinha. Aí eu vou colocar o papelão aqui por baixo, pra não transferir, né? E, assim, como eu falei que eu nunca fiz isso, eu fiz o quê? Uns moldes. Aí aqui tá a mão, aí aqui tá os... como fala? As letrinhas. Ai, eu amassei. Aí vai ficar mais fácil, né? Porque, nossa, eu tô com muito medo de estragar isso daqui. Então, eu vou escrever aqui o Girl Power, aqui embaixo. Aí vai ficar bem bonitinho. Aí eu vou centralizar aqui pra ver se tá tudo certinho. Primeiramente, eu preciso de uma régua pra saber se tá centralizado, né? Pera aí. Então, aqui, ó, tem 16 centímetros pra cá e 16 pra cá também. Ah, então tá certinho, tá bem no meio. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou usar essas tintas aqui, ó, esse... que cor é isso? Amarelo pele, rosa chá, o branco, né? Óbvio, não sei nem pra que que eu li. Rosa escuro e marrom escuro. Aí esse daqui é tinta pra PVA, o resto é tudo pra tecido, vocês tão vendo? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou misturar só um pinguinho desse marrom aqui, nesse amarelo pele. E também eu vou usar esse preto aqui, porque é o único preto que eu tenho. Esse daqui é meio 3D, mas aí eu vou dar um jeito pra não deixar ele em 3D, porque eu não quero 3D. E eu só tenho esses dois pincéis. Eu não sei nem como que eu vou pintar isso daqui direito. Aí tô muito perdida, eu não vou nem explicar direito, né? Porque se nem eu sei o que eu tô fazendo, como é que eu vou explicar pra vocês? Mas é melhor vocês irem vendo, que vai ficar mais fácil. Pronto, escrevi aqui com a caneta mesmo, ainda bem que deu certo. Aí agora, ó, o molde tá assim, horroroso. Aqui ainda nem pra enxergar, meu Deus do céu. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou recortar essa parte aqui, pra eu colocar aqui em cima e conseguir contornar o resto. Porque não dá, gente, se... Eu acho que isso aqui a borracha não apaga na roupa. Então, se eu fizer errado, já era. Gente, eu tô muito chateada. Porque além de borrar ali, que é, no caso, não deu pra vocês verem. Eu fiquei meia hora pintando só isso daqui, pra acontecer o quê? Não filmar. Ficou filmando travado. Nem mostrou eu começando a pintar isso daqui, e só ficou o áudio eu falando. Que raiva que eu tô. Aí aconteceu o quê? Eu borrei isso daqui. Aqui. Ai, nossa. Não sei nem se eu vou postar mais esse vídeo. Porque a maior parte não filmou nada. Nossa. Não sei nem o que que eu faço. Mas, enfim. Eu pintei aqui. Eu misturei essa tinta com essa daqui. Só que eu coloquei mais dessa do que dessa. Aí ficou meio que um tom de base. O tom da minha base. Aqui. E eu pintei aqui. Ai. Nossa. E já deu uma secada aqui. Aí eu misturei mais um pouquinho desse marrom aqui. Aí tá vendo que ficou já mais um pouco escuro. Aí eu peguei esse pincel que eu uso pra unha. Que ele é mais fininho, né? Aí eu vou fazer o contorno. Fiz o contorno aqui. Achei que até que deu certo. Ficou bem bonitinho. E vocês viram. Eu fui fazendo o contorno com esse pincelzinho mais fino. Aí eu vim esfumando com esse aqui. Pra não ficar um contorno tão grosso e meio estranho. Aí agora eu vou fazer aqui a parte das unhas. E eu peguei um palitinho de unha. Pra contornar aqui. Pra ficar mais bonitinho. Aí eu não sei se eu dou uma clareada nesse rosa. Porque eu não sei. Esse rosa não tá tão bonito. Eu não sei o que que eu faço. Acho que eu vou clarear um pouquinho desse rosa escuro. E esse rosa escuro eu vou deixar pra cá. Ai, meu Deus. Olha a situação. Isso aqui é um monte de tinta. Vamos lá. Fiz aqui as unhas. Fiz não, né? Pontei. Aí agora eu vou vim pra cá já. E eu acho que eu vou usar esse rosa mesmo. Porque sobrou bastante. E vai ficar mais bonitinho, eu acho. Do que fazer com esse. Não sei. Não, acho que eu vou vim com esse. Aqui eu já tive uma ideia. Eu vou fazer um coraçãozinho. Meio derretidinho assim. Igual essas letras. E aí acho que eu vou fazer dessa cor. E esse aqui eu vou passar aqui. E vou contornar de preto aqui. Acho que vai ficar bonitinho. Porque também colocar esse rosa pink aqui não vai ficar legal. E aqui eu acho que eu vou deixar assim mesmo. E torcer pra quando lavar sair aqui. Mas também se sair aqui vai sair aqui, né? Então não faz muito sentido o que eu falei. Mas aí não sei. Eu vou deixar aqui mesmo. Porque é embaixo. Aí acho que não dá nem pra ninguém ver. E é isso. Eu vou vim pra cá. Eu vou separar isso daqui. E deixar esse rosa aqui. Porque eu não quero perder ele. Aí agora eu vou pintar aqui. E aí Tchau, tchau. Pronto, aqui eu já finalizei, só que falta contornar de preto, mas isso eu vou deixar pra depois, aqui eu vou desenhar o símbolo, a matéria calma, então tá desse lado. Fica a tinta preta e agora, tomara que dê certo isso aqui. Eu acho que ficou muito em cima isso aqui, porque aqui ia ter que ficar mais pra baixo. É, mas paciência, já foi. Agora eu vou contornar aqui de preto e aqui eu decidi que eu não vou fazer mais nada não. Eu vou lavar e tentar tirar isso daqui e vai ter que sair. Aí agora eu vou contornar aqui e com um pincelzinho fininho pra mais fácil. Finalmente terminei. Agora eu vou colocar pra secar, na verdade eu vou tentar tirar isso daqui, colocar pra secar e acho que amanhã eu volto, porque eu não posso colocar ela no corpo assim molhada pra mostrar pra vocês, né? Então amanhã eu volto e coloco e mostro pra vocês o resultado final. Na verdade o resultado final é esse. Ah, enfim, vocês entenderam, né? E eu vou colocar pra secar agora então. Gente, voltei já nem mais um dia depois, uma semana depois, porque essa jaqueta deu muito trabalho pra fazer. Tipo, foi a coisa mais trabalhosa que eu já fiz na minha vida e eu vou mostrar aqui pra vocês como ficou. Ó, será que tá dando pra ver? Peraí. Ó, aqui vocês estão vendo que o símbolo do feminismo, ele... Como fala? Saiu aqui, tipo, deu uma descascada, porque eu fiz o quê? Eu usei uma tinta que ela fala que é 3D, volta lá no vídeo que vocês vão ver. Aí essa tinta não deu certo, porque eu joguei na máquina e aconteceu isso, né? Tirou isso e tirou também aqui embaixo o contorno dos nomes. Aí tinha mancha na manga da jaqueta, né? Aí eu fiz o quê? Lavei pra ver se saía, não saiu. Aí eu pensei, ah, vou colocar um tinta branca com um pinguinho de tinta azul. Aí eu misturei, aí eu fui colocar isso, né? Porque eu achei, ah, vai ficar mais ou menos o tom aqui da jaqueta e tal. Acontece que só piorou a situação, porque o que antes parecia que era uma mancha de base, agora tá parecendo que é mancha de pasta de dente. Olha o que aconteceu. Tá dando pra ver, ó? Aqui. Parece que é mancha de pasta de dente, gente. O que que eu fiz nessa jaqueta, pelo amor de Deus? Olha. Não sei. Mas ficou assim, ficou bem bonitinha. Então depois eu vou comprar a tinta pra tecido mesmo, preta. Aí eu vou fazer os retoques, né? Na onde saiu. E é isso. E também, deixa eu falar, isso aqui deu uma oxidada. Tipo base, sabe? Quando você passa, ela oxida, muda totalmente a cor. Aqui também, né? Porque esse daqui não tava um marrom tão escuro. Mas fazer o quê, né? Paciência. Aí agora eu vou deixar um takezinho dela no meu corpo pra vocês verem como ficou. Então esse foi o vídeo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, de verdade mesmo. Porque deu muito trabalho. Se inscreve aí se você ainda não é inscrito. Deixa o like que vai me ajudar muito, 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 muito. E beijos e até o próximo vídeo.